O vídeo mais assistido aqui do canal é aquele que eu falo sobre a arpia Também é o mais comentado e o mais curtido Eu faço uma comparação entre a maior águia do mundo, que é a arpia, a águia brasileira Com a águia mais famosa do mundo, que é a águia careca, a águia americana Muita gente ficou impressionada como a nossa águia é incrível O que não foi falado no vídeo, mas também é impressionante É como a arpia pode ser tão ameaçada por simples gatinhos A ecologia é formada de diversas relações de um ser vivo com outros seres vivos Ela funciona como uma grande máquina com inúmeras engrenagens Se você tirar uma engrenagem, daí f***, não funciona direito Cada ser vivo tem alguma importância para outro As abelhas polinizam flores, sem as abelhas inúmeras plantas deixariam de existir E sem as abelhas as arpias ficariam com o nariz muito sujo Um zoológico na Alemanha tinha uma arpia E essa arpia estava com problemas respiratórios muito graves Essa arpia foi trazida para cá, no Brasil E logo ela melhorou totalmente Chupa, Alemanha! Nossa águia gosta daqui, do Brasil mesmo Agora está só de 7 a 2 Mas o que tem no Brasil que não tinha na Alemanha para fazer essa águia melhorar tanto? Som de funk ou de sertanejo universitário? O clima mais quente? O descontrole da pandemia incentivado pelo governo? Não, o que fez diferença foram as abelhas meliponine Que são as abelhas sem ferrão e são nativas daqui do Brasil E assim que a águia voltou para o Brasil, ela recebeu a visita das abelhas E logo ela ficou recuperada Já foi registrado diversas vezes essas abelhas fazendo limpeza nas narinas de algumas aves predadoras Como corujas e falcões Tem registro de vídeos muito bem documentados Mas há relatos indígenas que dizem que essa interação acontece também com arpias Essa relação entre a abelha meliponine e a ave é benéfica para ambas Enquanto a ave se beneficia em ter sua narina sendo limpa As abelhas se beneficiam colhendo material para a construção das colmeias A abelha meliponine e a arpia evoluíram por muito tempo juntas E criaram essa relação de mutualismo Que é quando os dois indivíduos na relação saem beneficiados A evolução também é responsável por ter uma harmonia até em outros tipos de relação Como na predação Enquanto o predador fica a cada geração mais adaptado para capturar a presa A presa a cada geração fica mais adaptada para fugir do predador Se lembra quando eu falei sobre a engrenagem na máquina? Se faltar uma engrenagem, temos um problema Mas se adicionarmos uma engrenagem em uma máquina que já está completa Aí a gente tem um outro problema Por milhões de anos, os animais nas Américas foram se desenvolvendo e evoluindo Humanos chegaram aqui há dezenas de milhares de anos E fizeram parte dessa evolução Mas há centenas de anos atrás O que é muito pouco numa escala evolutiva Europeus chegaram de barcos trazendo gatos domésticos E o que os gatos europeus encontraram aqui no Brasil? Eles encontraram animais que serviam de presas Mas não evoluíram para aprender a fugir de gatos Também encontraram predadores que não estavam muito bem adaptados a eles E voltamos a falar agora sobre as engrenagens Só que dessa vez socaram engrenagens dentro da máquina Engrenagens que não deveriam estar ali Inevitavelmente algumas engrenagens vão se quebrar O problema maior são nas ilhas Como é no caso de Fernando de Noronha Além de gatos como Marina Rui Barbosa Bruno Gagliasso Bruna Marquezine fazendo festas pela ilha Fernando de Noronha também está cheio de gatos domésticos Tem os gatos domiciliados Que tem tutores, vivem em casa Mas conseguem às vezes dar uma voltinha Tem os gatos errantes Que são gatos de rua Que vivem nas vilas E acabam se alimentando de restos de comida Tem também os gatos ferais Que aprenderam a viver como gatos selvagens Eles vivem nas matas Se alimentando de outros animais Sem convivência com os humanos E todos esses gatos são problemas Estão caçando diversas aves e répteis endêmicos Alguns desses animais caçados Só existem em Fernando de Noronha E muitos deles estão entrando em extinção Nos Estados Unidos, um estudo apontou que por ano Os gatos matam em torno de 1,4 a 3,7 bilhões de aves Isso contando somente as aves Sem contar pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e insetos Um outro estudo apontou que um gato pode ter um impacto ambiental De 4 vezes até 10 vezes mais do que um outro predador natural Quer dizer que os gatos matam muito mais animais que um outro predador Na Austrália, pesquisadores acompanharam 13 gatos soltos Descobriram que cada gato mata em média mais de 7 animais por dia E diversas vezes eles nem comem esses animais Quando eu falei que as arpias são ameaçadas por gatos Não quis dizer que elas são ameaçadas diretamente A arpia, de maneira alguma, vai ser predada por um gato É bem provável que é a arpia que possa fazer o gato de refeição Mas o equilíbrio do ecossistema gerado pelo gato Esse sim pode ameaçar a arpia Como qualquer outro animal selvagem Por exemplo, se as abelhas meliponine forem extintas As arpias vão ficar com as narinas sujas Sem receber nenhum serviço de limpeza E com muito mais problemas respiratórios Então, o que fazer com os gatos? A primeira coisa que a gente tem que fazer É ter noção que esse problema existe Mas você está assistindo esse vídeo, então agora sabe Agora sei E que a culpa não é deles E sim de nós humanos Que colocamos os gatos nesse ambiente que não eram pra estar Se o gato não estiver na rua, não será um problema Ou pelo menos vai ser um problema bem menor Eles ainda vão poder caçar um passarinho que pousa na sacada Ou um grilo que entra dentro de casa Mas de qualquer forma, o impacto vai ser muito reduzido Às vezes parece que deixar o gato preso em casa é meio que maltratar, né? E eu sei como é Eu já tive um gato Faz muito tempo isso Eu ainda era adolescente E nunca passou pela nossa cabeça que ele deveria ficar preso E um dia ele saiu pra dar uma volta Não sei o que aconteceu com ele Mas ele nunca mais voltou Eu gosto de gatos E a minha filha, a Anne, gosta muito mais ainda Ela adora sair pra passear e ver os gatos na rua Um dia eu descuidei só um pouquinho E ela quase pegou um deles pelo rabo Mas além da Anne, existem outros perigos que os gatos podem encontrar Como atropelamento, envenenamento Contato com outros animais que podem passar doenças infecciosas Algumas dessas doenças, inclusive, podem até passar pros humanos O que se pode fazer é deixar eles em casa E deixar o ambiente mais atrativo pra eles Eu realmente não sei como fazer isso Mas vou deixar alguns links de vídeos aqui na descrição Vídeos que falam sobre enriquecimento ambiental pra gatos Que é como deixar nossas casas e apartamentos muito bem adaptados pra eles Reduzindo o estresse e aumentando a felicidade Um gato pode ser feliz dentro de casa Sem correr o perigo de sair e nunca mais voltar A expectativa de vida de um gato que vive em casa é de 15 anos Enquanto que de um gato que vive na rua é de apenas 3 Então compartilha esse vídeo com quem tem gatos e se preocupa com eles Essas pessoas podem salvar seus gatos Também podem salvar animais selvagens Incluindo a arpia E sabe quem arrumou uma maneira bem criativa Pra não ter problema com gatos ou com qualquer outro mamífero? As Pimenteiras Clica nesse vídeo e conheça a estratégia de sobrevivência delas Agora eu vou indo, tchau Como assim eu não posso sair? Não é todos os gatos que tem que ficar preso Tchau Tchau Música Obrigado.